Fala ninho, é mude boli do di ma, nanache bore o, boli laban estranhe. Fala ninho, é ma bore janko bewa. Fala ninho, bore niki se ouve nyo anasa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é mude boli do di ma, fala ninho, boli laban estranhe. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Fala ninho, é ma iju che janko bewa. Ninho, é ma iju che janko bewa. Fala 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 ninho, é ma iju che janko bewa. Amém. Amém.